Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe unha decorada com tema de marinheiro. Vamos lá? Passei duas camadas de esmalte branco nas unhas, menos na unha do dedo indicador. E nessa unha passei duas camadas de esmalte vermelho. Passei uma camada de extra brilho em todas as unhas. Limpei os cantinhos. Na unha do anelar com esmalte vermelho, faço o desenho de uma âncora. Música Música Na unha do indicador, faço bolinhas com esmalte branco. Com as unhas já secas, aplico fitinha de adesivas para formar um desenho listrado. Música Não indo o dedo indicador, aplico sobre as fitinhas de esmalte vermelho. Música Em seguida, com a ajuda de um alicate ou de uma pinça, puxo as fitinhas. Música Na unha do meio, aplico esmalte azul. Música E no dedão, aplico esmalte azul e vou retirando as fitinhas. Música Corrijo qualquer defeito que aparecer, limpo as cantinhas. Música E este é o resultado final. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. E sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber no seu YouTube. E é isso. Tchau. 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 Tchau.